E gente, aqui na nossa região, nas escolas, tem um projeto muito legal para conscientizar os jovens e os adolescentes sobre o respeito no trânsito. É o TEA Trânsito. Vamos conhecer! Iris, primeiro explica pra gente o que é o TEA Trânsito. O TEA Trânsito é uma competição, um festival promovido pela Secretaria de Transporte, aqui da cidade de São José de Rio Preto, onde participam várias escolas, tanto do Estado como do privado também. E os alunos participaram, eles estão na categoria especial, que é do sexto ao nono ano, e o tema é envolvido ao trânsito, para conscientizá-los sobre a questão do trânsito, tanto os alunos como os adultos também que estão assistindo a peça. Sem noção, esses vizinhos motoristas, eu aqui com essas cores gritantes e sou ignorada. Não sei pra que é certo, amarelo e vermelho. Se eles soubeu verde, pronto, valeu! E aí, tem três peças que foram para a final. A nossa, do São José de Rio Preto, a do Cedral e a de Badibacite. E é muito bom eles terem ido para a final, porque eles que escreveram a peça, eles que fizeram tudo, né? Eles que escreveram, montaram o cenário, o figurino, então eles participaram de todo o processo, a peça é deles. Olá, casal! Oi! Você também sente nada? Sim! Vocês acreditam que eu mesmo assim, toda plena, com esses vizinhos enormes de mim, sou ignorada por esses montores, esses montoqueiros? Rafaela, como assim vocês que fizeram tudo? É, a gente começou, a gente teve uma ideia, da gente, ah, a gente, vamos falar assim, Ah, vamos participar do Pia Trânsito? Porque já tinha, há muitos anos atrás, essa tradição, vamos dizer, na escola. Aí a gente reuniu todo mundo aqui da escola, e aí a gente foi, fez o roteiro, o cenário, tudo. Foi tudo ideia nossa. Foi legal de fazer? Foi, foi muito legal. E agora você apresentou mais de uma vez, como que é a sensação quando você está apresentando, falando sobre trânsito lá? Então, a primeira vez, que foi o ano passado, que foi na classificatória, deu muito frio na barriga, e assim, eu estava muito ruim, porque foi o primeiro dia, né, o primeiro ano, e, mas, é, tudo, é, assim, depois que você sobe no palco, é tudo muito ótimo, você vai... É bom que conscientiza as pessoas, né? Sim, sim, você passa a mensagem que você quer decidir, é, você passa a mensagem para a pessoa. Agora, eu vou conversar com o herói da peça. Pode vir, Supercam. Primeiro de tudo, por que que o seu nome é Supercam? Pois é o nome da escola, Celso Abade Mourão. Hum, e como que você resolve os problemas do trânsito? Com o estralar de dedos. De hoje em diante, todos vocês e suas próximas gerações, ao saírem pelaquela porta ali, vocês darão referência à vida, respeitarão as leis de trânsito e serão amigos de todos eles, entenderam? Pois eu sou o Supercam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.